Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um gatinho, já mostrei ele em outros vídeos, é um gato que tá em recuperação que na verdade ele perdeu metade ali da face, né, com bicheira, com miíze então o que eu fiz? Fiz uma... tirei o testo do tecido morto, né, debridei e depois eu suturei ali pra poder diminuir o máximo ali de ferida aberta, né, que a ferida aberta era muito grande porém, como deu muita tensão de pele, é um gato que ele tá bem ativo, ele é um gato bastante bravo agora ele tá mais calmo com a gente aí, mas nesses... é, dele espernear, as coisas assim que ia acontecer, alguns pontos acabaram soltando né, então, eu não vou dar ponto de novo, vou deixar porque a pele ficou muito tensa ali, né mais do que tava, ele tá muito melhor do que quando eu encontrei ele então ele tá recuperando super bem, de que jeito? Por segunda intenção, que a gente chama então a cicatrização, ela tá vindo de dentro pra fora quando a gente fala cicatrização por segunda intenção, a pele começa a regenerar de dentro pra fora então esses pedaços aí que tão meio abertinho ali, que dá pra ver ali o subcutâneo eles vão acabar fechando, mas a cicatrização vai vir por dia do primeiro pra depois a pele chegar então todo dia eu troco o curativo dele, vou mostrar pra vocês uma pomada milagrosa aí que eu tô passando que a gente tá vendo que a cicatrização tá acelerando bastante vou mostrar o passo a passo ali olha lá gente, ó, o gatão e ó a técnica pra poder trocar o curativo, ó, ração tá vendo? Enchei o potinho de ração dele, que o bicho agora tá comendo igual uma maravilha isso aí eu fico muito feliz na verdade, mas vou usar essa técnica aqui pra poder trocar o curativo dele então quem tiver estombo forte, gente, não dá pra olhar, tá? quem viu lá no Instagram como é que tá esse gato aqui, que eu não mostrei direto no Instagram até bloqueio a gente, né? mas ó a situação que ele tá, ele tá lindo do que ele tava mas mesmo assim, ó, ele tem duas feridas abertas aqui, tá vendo? ó, especial dog, especial cat, quando ele dá um brinde pra gente por isso, né? então vamos lá, gente, trocar o curativo do gato por segunda intenção essa pomada aqui, gente, vou deixar ela no link da descrição tá vendo, ó, CMR pensa numa pomada boa, na verdade é uma pomada homeopática então pra gatos você pode utilizar mas ela estimula a cicatrização de uma forma assim assim, é visível numa semana, três, quatro dias, você consegue ver a diferença e uma parte muito boa, que é uma pomada muito tranquila eu já cheguei a passar até ao redor dos olhos, sabe, de animais e ela tem essa indicação, então ela não vai fazer mal, ó ó, ela deixa bem hidratada a pele sabe que dá pra ver aí? vou puxar um pouquinho mais pra vocês verem, tá feio aí, tá? tá feio, mas é a realidade isso que esse gato aqui, gente, era violento de bravo, viu? agora ele tá maior do meu amigão já ó, então eu encho mesmo o buraco ali, ó, tá vendo? pomada, ó sem dó, apesar que o preço dela não é dos mais baratos mas é uma pomada muito, muito boa assim, tô economizando em tempo de cicatrização então passo bastante ai que baba, meu Deus a ração tá bem próximo da boca, né? tá ronronando, ai que dó, meu Deus do céu que dó vamos lá, gatito lindo e olha, não tenta me arranhar mais, gente você tem um gato violento, olha como que tá não sei se alguém chegou a ver que ele perdeu toda essa parte aqui, ó toda essa parte aqui do pescoço que ele simplesmente perdeu então essa pomada é legal também a gente quer ficar bem aqui, ó, pra passar, né? a pessoa não sabe, não consegue filmar e fazer tudo o mesmo tempo e mesmo assim ainda vou colocar, ó uma faixazinha pra segurar a pomada antes do colar calma, gato a vantagem é que isso aqui, ó, é igual eu por comida ó, meu Deus do céu vamos lá vou fazendo aqui, ó um curativinho pra ele ficar muito lindo e esse curativo aqui tô trocando uma vez por dia, tá? bonitinho aqui vou deixar a orelhinha dele no livro pra não precisar macetar a orelhinha e gente, tô sozinha aqui então gato, vocês sabem como é que é, né? só que, ó eu achei essa técnica muito legal porque o danado, ó resolve parar pra comer enquanto ele para pra comer eu faço o curativo ele não vai falar que não tinha ração ali pra ele não, viu gente? tinha tinha ração vou tirar essa luva que vocês sabem que esse paragrapio luva não dá certo ó a gente ia deixar do cortadinho, né gente? que se não não merece ó lá lindo tá vendo? e agora por cima ainda mesmo assim tô utilizando aí no colarzinho só vou tirar ali que eu vou dar uma lavadinha mas aí eu vou continuar ali, ó e vou colocar o colarzinho dentro, tá vendo? então o que a pele vai fazer ali? ela vai cicatrizar de dentro pra fora é muito mais demorado? é mas no caso dele foi a melhor opção, tá? porque eu já tinha dado ponto uma vez a maioria do lugar aqui tava todo aberto ficou fechado mas ele ficou dois buracos de tanto ele movimentar ele acabou abrindo, né? porque a pele ainda tava muito tensa ali porque perdeu muito a pele esse gato mas aí a cicatrização por segunda tensão ela acontece, né? e claro que ele tá tomando antibiótico também esse é um gato que eu dei pra ele uma dose de aquele convênio que é dose única ele dura aí aproximadamente 15 dias no organismo então ele tá super bem sem infecção comendo, engordando esse gato engordou já na verdade 900 gramas de tipo que ele tava então a pele e osso e agora ele tá recuperando já tava até sentindo os ossinhos e o melhor de tudo ficou um gato manso, né? castrei ele ele era um gato super bravo então eu queria falar pra vocês mais dessa pomada mesmo e da cicatrização por segunda tensão dá pra usar outras pomadas? dá? existem várias outras pomadas no mercado aí legal, tá? sempre só olha aí se pode utilizar em gatos mas essa pomada aqui é muito nítida a diferença se você economiza tempo de recuperação a cicatrização é muito mais rápida quem já usou pode falar aí tranquilo? gente Deus abençoe e até o próximo vídeo tchau 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 tchau